O jogador que entrou já nesta segunda parte, o contenta é que se foi colocar precisamente na zona central do terreno, no seu meio campo. Ora, o jogador caljado, jogador com bons princípios, não sei aquilo que vou afirmar, mas parece-me que é um jogador com formação. Dá a impressão que é um jogador que joga a bola há muito tempo, porque ele pautar como fez o jogo, quer à esquerda, quer à direita, e muitas vezes quando os adversários mais bem posicionados para o atacar procuravam a ala esquerda ou a ala direita, ele, inteligente que é, ele avançava pela bola por centro do terreno e muitas vezes punha o Alex na cara do guarda-redes. Obrigado. 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 Obrigado.